Neste pequeno tutorial nós vamos aprender a criar Profiles UML no Papyrus. O que vem a ser um Profile UML? O Profile, ele é, a gente pode falar em português, perfil, né? Ele é um mecanismo de extensão de modelos UML. Não é a intenção deste vídeo explicar para vocês detalhes sobre o que é um Profile, mas sim mostrar como você usa isso no Papyrus. Você pode, por exemplo, no Profile definir estereótipos, metaclasses. Os Profiles estão muito ligados aos metamodelos do UML e eu tenho outros vídeos em que eu explico mais essa questão de metamodelos, etc. Qual vai ser a ferramenta de referência que a gente vai utilizar neste vídeo? Eu estou usando o Eclipse Indigo Modeling SR2 com o plugin do Papyrus instalado. Para analisar como a gente vai criar um Profile, a gente vai ver um caso prático de um Profile MVC. Também não é o objetivo deste vídeo explicar o que é o MVC, mas apenas uma rápida introdução. O MVC é um estilo arquitetural que divide os componentes em três grupos. O Model, que é o que vai lidar com o modelo. O View, que é a visão. E o Controller. Eu vou criar um exemplo aqui de Profile no Papyrus, que é baseado neste artigo, cujo link está disponível se você quiser baixar e dar uma lida nele. Então, eu estou abrindo aqui a tela do Eclipse Modeling SR2, já com o plugin do Papyrus instalado. Eu já tenho um projeto criado aqui. É muito importante lhe chamar a atenção que você deve escolher aqui à direita a perspectiva do Papyrus. A primeira coisa que a gente vai fazer neste projeto, é que eu vou clicar com o botão direito e vou criar um Profile. Como é que eu faço isso? Primeiro eu escolho o Order aqui, no New. E eu desço para a aba do Papyrus e vou pedir para criar um modelo Papyrus dentro do projeto. Note que o projeto já está criado. Então, eu vou pedir para usar um, eu vou criar um MVC Profile. Ok? O nome vai ser MVC. Neste caso aqui, nesta tela, ao invés de escolher o ML, eu vou escolher Profile. Vou dar um Next. E ele está me dizendo aqui que ele vai renomear o meu MVC para MVC.Profile.di. Ok? Aqui eu vou dar o nome do diagrama, eu vou chamar de MVC. Vou clicar aqui, porque eu estou querendo dizer que é um tipo de OML Profile. E aí eu vou clicar aqui para importar os tipos básicos do OML. Então, eu vou dar um Finish e ele vai, então, criar aqui à esquerda o MVC Profile pronto para eu começar a inserir os estereótipos. Ele está no processo de criação aqui. Pronto. Então, vocês podem ver aqui o arquivo MVC Profile, com os famosos três arquivos do Papyrus, o DI, a notação e o ML. E aqui uma paleta só para a criação de profiles, estereótipos, etc. Uma coisa que é sempre importante, é que aqui, por exemplo, não está aparecendo, mas é legal você pedir, uma View. Eu vou dar Other View. E vou pedir para ele acrescentar o Model Explorer. O Model Explorer é uma visão que me permite, além de ver a questão visual do Profile, eu consigo ver o modelo em si, aqui à esquerda. Então, eu coloquei aqui para poder ver o modelo, está aberto. Então, seguindo a abordagem daquele artigo que eu mencionei, eu vou criar aqui um estereótipo genérico, que eu vou utilizar para todos os três estereótipos, que eu vou chamar de Responsibility. Responsibility, então eu clico aqui, né? Desculpa, eu fui muito rápido, deixa eu repetir o processo. Você tem que, na verdade, vir aqui à esquerda, em estereótipo, em Classifiers aqui, e arrastar estereótipo aqui para a barra. E aí ele vai me pedir um nome. E aí eu vou chamar de Responsibility. Esse Responsibility, na verdade, é um estereótipo genérico que representa as três responsabilidades, vamos dizer, que é o Model, o View e o Controller. Agora eu vou clicar aqui e vou adicionar mais três estereótipos. O primeiro eu vou chamar de Model, certo? O segundo eu vou chamar de View. E o terceiro eu vou chamar de Controller. Bom, esses três estereótipos, na verdade, eles são especializações do Responsibility. Então, eu vou pegar aqui a relação Generalization e vou associar esses três à Responsibility. Aqui e aqui. Então, Model, View e Controller são especializações do estereótipo Responsibility. Muito bem. Então, isso foi suficiente. Ah, eu mandei gravar, não vou gravar agora ainda não. Daqui a pouco eu explico sobre a gravação. Isso foi suficiente para definir os três estereótipos. Só que agora eu tenho que dizer em que lugar esses estereótipos são aplicáveis. Então, para isso, eu tenho que dizer, bom, os estereótipos são aplicáveis a classes, por exemplo. Para fazer isso, eu tenho que vir aqui em Import Meta Class e clicar aqui para dizer que eu vou informar qual é a metaclasse que vai estar associada a esse estereótipo. Na verdade, no ML2, todos os recursos da linguagem são definidos por metaclasse. Por exemplo, Class, que é o que você vai usar o estereótipo aqui, é uma espécie de metaclasse. Então, eu adicionei ele aqui, dei um ok e ele trouxe a metaclasse class. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou agora dizer que esse responsibility aqui, ele, eu vou usar essa extension para dizer que o responsibility vai ser aplicado a esta, a classes, né? A metaclasse class. E aqui agora eu gravo. Então, essa gravação do profile vai definir que eu posso usar esse profile em outros projetos. Ele pergunta se eu quero como se fosse publicar. Vou dar um yes aqui. Ele vai pedir a versão. Se você quiser, pode botar comentários, copyright. Eu dei ok. Pronto. Ele criou aqui à esquerda, se vocês olharem, o meu profile. Agora eu vou mostrar como usar esse profile. Eu vou criar um diagrama. New. Other. Então, isso aqui é o modelo. E eu vou chamar esse cara de exemplo. Por exemplo. Então, exemplo. E aí, bom, eu vou tirar essa extensão profile daqui. Não, desculpe, não é aqui que eu boto o nome. Aqui eu só vou colocar exemplo DI. Certo? Next. Aqui agora eu vou escolher um modelo OML. Next. Eu vou dizer que eu quero um diagrama de classes. E o tipo. Eu vou chamar esse diagrama de exemplo. Finish. Bom, então eu estou criando um diagrama clássico. Certo? E vamos dizer que agora, nesse diagrama, eu quero usar o profile. Então, eu vou clicar aqui em profile. Então, olha. Eu selecionei o diagrama inteiro. Eu não selecionei nada específico. O diagrama todo. E eu vou para essa aba de properties aqui embaixo. Aqui eu escolho profile. E digo que eu quero importar esse profile. Então, eu vou dar um mais. Ele vai me mostrar aqui o profile MVC. E eu vou dar ok. Então, eu seleciono o profile que eu acabei de criar. E pronto. Agora, meu diagrama está pronto para usar esse profile. Então, vamos colocar uma classe aqui. Por exemplo. Suponha. Essa classe é uma classe de teste. Suponha que essa classe agora, ela vai usar o profile específico. Então, eu vou clicar aqui. Então, na classe tem o profile. E tem o estereótipo aqui. Eu vou dar um add stereotype. Estão vendo que agora apareceu todo mundo aqui. Model, View, Controller. Por exemplo. Vamos dizer que ela é View. Eu clico aqui. Apareceu View. Ok. E agora eu apliquei o estereótipo na classe. Pronto. Então, esta é a maneira que se utiliza estereótipos e profiles no MVC. Meu nome é André Santanque. E esta é a minha página para mais informações. E esta é a licença do View.